Bom dia, são nove e oito, manhã de... eu estou a partir. A terça-feira é vez para o triado. Aparentemente é certas pessoas, enfim, que não vou até identificar. Havia lá grandes bens. Quando eu ofereci, as pessoas dizem que foi um ar que me deu. Isso é sempre impressionante. Aquela que eu fiz, com o teu nome, Jéssica Beatriz. E vai, e vai. A vergonha do resto de nossas vidas.